Essa é uma live que eu estava com muita vontade de fazer porque são três personalidades muito importantes na vida política, na vida cultural, na vida da televisão, do cinema, do teatro, da periferia desse país. Três figuras extraordinárias. A primeira delas é a nossa querida companheira Benedita da Filva, a Benedita que foi militante política de movimento social no Rio de Janeiro, morou muito tempo na favela do Chapéu Mangueira. A Benedita foi vereadora do PT, depois ela foi deputada, depois ela foi vice-governadora, foi governadora, foi senadora do PT, agora voltou a ser deputada, é casada com o companheiro Antônio Pitanga, nosso querido companheiro, que eu chamo de dita minha. A Benedita acabou de aprovar, é autora do projeto do lei, Aldir Blanc, que foi aprovada agora, e da companheira Jandira como a companheira que relatou esse projeto. O outro companheiro é uma figura muito importante, muito polêmica no Brasil, que é o nosso querido companheiro José de Abreu. é um ator, ele tem 74 anos, mas, como eu, parece que tem 30, sabe, tem a tensão de 30, e eu diria a tensão de 20. É um companheiro nascido em Santa Rita do Passa Quarta. Eu não vou ficar citando aqui os nomes das novelas, do filme que o companheiro José de Abreu participou, e a quantidade de coisa que ele fez no cinema, no teatro, na televisão, no Brasil. E o outro companheiro é o companheiro Sérgio Vaz. O companheiro Sérgio Vaz tem 55 anos, parece que tem 30. É um companheiro, sabe, é um companheiro idealizador, junto com outro companheiro da Cooperifa, é um sarau literário da periferia de São Paulo, que foi criado em 2001. Depois eu não vou dizer as coisas que estão escritas aqui, porque eu quero que você fale, Sérgio, como é que vocês criaram a periferia e o que ela faz nesses anos todos. O Sérgio Vaz é escritor, tem muita coisa escrita, acho que tem oito livros, já ganhou, sabe, prêmios, muitas menções, e é um companheiro que tem dedicado a vida dele em tentar organizar, sabe, futuramente a nossa juventude na periferia desse imenso país e desse imenso estado de São Paulo. Eu queria começar fazendo uma pergunta, que é uma pergunta para a Benedita da Silva, mas é uma pergunta que vale a todos os três, porque eu queria ouvir a opinião dos três, que é o seguinte, eu fui pego de surpresa com uma notícia, hoje na televisão, de que o diretor, o presidente da Fundação Palmares, um senhor chamado Sérgio Camargo, se referiu ao movimento negro como escória maldita e vagabundo em reunião privada dia 30 de abril, conforme revelou o jornal Estado de São Paulo. Então, eu queria perguntar aos três, a começar pela Benedita, Benedita, você que, ao longo desses seus queridos, sabe, 75 anos de idade, é um símbolo da luta do movimento negro do país, como é que você reage a um cidadão como esse e o que deveríamos fazer para que um cidadão como esse jamais pudesse assumir um posto, um cargo público qualquer, sobretudo uma coisa importante como a Fundação Palmares. Perenita, fala um pouco. Primeiro, eu quero agradecer o convite de poder estar aqui acompanhando também pessoas ilustres, como José Gabriel, Sérgio Paz, e convidada pelo presidente Lula. Eu quero dizer que quem o indicou é o capitão do marco e só trabalha com pessoas assim quem é igual. Então, ele é o capitão do marco, ele é aquele negro que obedecia a casa grande para açoitar o outro negro. E ele tem em si essa cultura e veio com essa cultura negando a escravidão, disse que isso não existe, que ela foi benéfica para os negros. Outra coisa que ele coloca é que não existe nada de zumbi sem falar do fato de que ele chamou os seus iguais de cor de pele de vagabundos. Mas ele já é da escola do presidente que dizia que que Lombola era rouba. Então, ele tem uma escola. E o que fizemos diante dessa manifestação dele? Entramos com uma ação contra ele. Olha, a Câmara vai chamar para ele poder explicar. Foram vários os partidos da oposição. A primeira ação foi feita pelo Túlio e por mim. Nós fizemos juntos. E agora os demais partidos da oposição entraram também com ação contra ele e vamos levar ele para uma sabatina. Ele vai ter que explicar para nós o que isto significa. Quer dizer, é duro para nós, dói muito ver o negro tendo esse papel. Mas ele é a alma expressa de Bolsonaro. Muito bem, Bené. Companheiro Sérgio Vaz, como é que você vê um cidadão como esse presidindo a fundação de Tomás? Bom, primeiramente, boa noite. Queria agradecer o prazer de conversar com você, presidente, com o Zé de Abreu e com a Benedita. Não estou ouvindo, Sérgio. Não estão me ouvindo? Eu estou. Estou certo, estou certo. Benedita não está ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu também. Pitanga, pitanga, vai lá, pitanga, mexe lá. Acho que nem está ouvindo a Benedita. Não, não fechou, não. Aqui está como se estivesse tudo... Eu te ouço. Fale, Sérgio, quero te ouvir. Eu te ouço, é um prazer falar com você. Tadinha da Benedita, está sem áudio. Eu estou ouvindo tudo. É um problema seu aí, Bené. Vamos. Pode pedir para o Pitanga resolver isso. Peta para o Pitanga, mexer aí, Bené. É, traz o Pitanga. Ele estava aí arrumando. O Pitanga está numa live na cozinha. Você está falando para a Bené, você está falando para outras pessoas que estão nos ouvindo no Brasil inteiro. Vamos lá, Sérgio. Bom, agradecido. Depois de falar da Benedita, que tem representatividade, é muito difícil. mas eu acho que isso é que faz com o que o racismo faz com as pessoas. O que ele representa hoje é o que acontece como a branquitude força as pessoas a negarem a sua identidade. É muito triste porque nesse momento em que a pauta do país é o racismo, ele se nega à luta. Então, acho que é um momento de reflexão da gente entender por que ele fala isso. Então, é uma responsabilidade da branquitude e a gente tem que entender que o racismo é isso, infelizmente. Companheiro Zé de Abreu. Fala, presidente Bené, Sérgio. Oi. Eu há quatro dias, já há quatro dias, eu já estou indignado com essa figura, com esse ser humano. eu propus que ele fosse tatuado com uma suástica no rosto e ele quer me processar. Há quatro dias que a gente vem debatindo isso, antes do Estadão publicar, já havia vazado na internet algumas palavras do ilustre cidadão. Eu estou muito nervoso aqui agora, eu estava emocionado de estar com vocês, mas agora estou muito nervoso porque voltou tudo, nesse momento que a gente está vendo o mundo todo, Londres, Paris, Roterdã, Amsterdã, fora dos Estados Unidos, inteiro, defendendo a vida de um negro, de um preto, e a gente vê no Brasil isso acontecer. Tinha que ser na Fundação Palmares, assim como Regina Duarte, tinha que ir para a cultura, assim como o ministro do meio ambiente manda queimar as florestas, assim como o ministro da Justiça não faz justiça. Esse governo foi feito para destruir tudo o que nós fizemos. Eles não têm nada para colocar no lugar, porque a ideia desse governo é destruir tudo, todos os avanços que o Brasil teve. É terra arrasada, só assim o fascismo prospera. Então, não é de se surpreender que mais um funcionário do seu Bolsonaro destrua aquela entidade que ele foi nomeado para proteger. Então, nós estamos vivendo hoje um governo de destruição, de morte. É assim, é disso que o fascismo se alimenta. Me indigna demais, eu sou um, como disse o bem-vindo outro dia, eu sou um ator visceral e eu sou um ser humano mais visceral ainda. A única coisa que eu posso dizer, com perdão da presença de vocês, é que temos mais um filho da puta no governo. O Dedebel, aqui é proibido falar palavrão. Tudo bem, desculpa. Desculpa, por isso que eu nunca fui político, presidente. Eu sou a própria falta de decoro. Isso aqui é um lugar de ter uma profunda participação religiosa benedita, entendeu? Então, vamos lá na bola. Companheiros, aqui também é para a gente brincar um pouco, mulher não dá... Não, não, tudo bem. É que você já começou com um tema bem pesado, não é, presidente? É que eu vejo a sério, o Dedebel tem que brincar. Eu tenho uma pergunta aqui, Bené, que é para você. Essa pergunta é de um companheiro que você conhece, chamado Juca Ferreira, que está morando na Brasília. Ela é para você, a primeira parte, mas a segunda parte é para o Dedebel, e eu vou perguntar o seguinte. Acabou de ser aprovada na Câmara, a Lei de Blanc, que foi uma lei da companheira Benedita da Silva. É uma lei que prevê também a questão do afilho emergencial. E amanhã vai ser votada no Senado. É isso, Bené? Exato. E há uma grande aprovação, há uma grande expectativa pela aprovação dela. Eu queria dizer o seguinte, tem muita gente vivendo dificuldades, e alguns até passando fome com suas famílias, artistas, técnicos, e todos que trabalham com arte e cultura, artistas circenses, artistas de rua, os que se apresentam na noite, os que trabalham em equipamentos que estão fechados e estão sem ganhar. O setor é muito diverso e são milhões de pessoas por todo o Brasil. E tem uma coisa grave aqui que me dá pena, que é o seguinte, os jornais de hoje estão noticiando que o nosso querido companheiro Nelson Sargento está vendendo os teros e outro bens porque está tendo grandes dificuldades. Se o país tem um governo que tem um artista como o nosso companheiro Nelson Sargento, e o governo não se dá conta que esse cidadão poderia receber o auxílio emergencial para poder continuar comendo nesse país, esse país efetivamente está perdendo o respeito para o seu povo. Então, eu queria saber, Bené, o seguinte, por que você tem a ideia de fazer essa lei e depois eu queria que o presidente Abreu comentasse essa situação que eu acabei de falar dos companheiros artistas que estão sem ter onde trabalhar, sem estar ganhando nada, sem ter como sobreviver. primeiro o Bené, depois o Abreu, depois a pergunta nova por Sérgio Vaz. Eu vou dar uma resposta curta, que é o seguinte, eu sou presidente da Comissão de Cultura, da Câmara, então, nós já vínhamos trabalhando uma série de leis para que pudéssemos usar o Fundo Nacional da Cultura e dar mais uma implementada na cultura, porque acabaram com o Ministério, acabaram, depois criaram uma secretaria que não ficou uma secretaria ligada à cultura, propriamente dita, ela foi para a cidadania, e essa coisa foi criando uma confusão. Então, veio a pandemia. Quando chegou essa história do coronavírus, os primeiros a fecharem foram exatamente a cultura, que fez essa produção enorme, fecha cinema, fecha teatro, fecha shows, e as atividades nas comunidades, todas elas foram fechando, porque eles não tinham, não podia ter um ajuntamento de pessoas. Então, eles foram para aquilo que nós estamos chamando de ter que ficar em casa para que não se minasse a questão do coronavírus. E nós vimos que vários outros trabalhadores também estavam, mas a cultura não estava. E imagine, mesmo assim, a cultura é a única que se mantém gratuitamente ajudando as pessoas que têm que ficar em casa, porque o que a gente vê na televisão, você lê o livro, você ouve uma música, você conversa com o vizinho da janela de um lado para o outro, se tiver, aí quem canta, canta, estão fazendo um show nas suas salas, cada um faz a apresentação possível. E nós temos deles muita gente passando fome, aí começamos a fazer a tal da vaquinha, isso é uma coisa escandalosa, como foi para as comunidades. O governo não chegou primeiro, quem chegou primeiro foram as comunidades que se reuniram lá, principalmente o pessoal da cultura, da comunidade, e começou a fazer as cestas básicas para ajudar. Então, nós decidimos, foi feito por 26 representantes de partidos diferentes, de todos os partidos, quase praticamente, e fizemos isso para que eles também estivessem incluídos na, quer dizer, nesta verba emergencial. Uma coisa me preocupa, está no Senado, foi para a mão de uma pessoa que a gente sabe que nada na cultura, que é o Jato Wagner, fizemos um combinado de que ele não mexa, porque tem uma tratativa já pela Câmara que vai mandar e sancionar de dentro do projeto, a Janquira fez essa, como relatora, foi fazer uma grande articulação, então, o projeto deixou de ser nosso, o projeto passou a ser do Congresso Nacional, da Câmara e agora do Senado. Então, tem 15 dias pós-sancionado para fazer essa distribuição dessa verba. O que acontece isso, o que eu penso, Lula, quando você estava na presidência e a Dilma também, nós, a cultura, estava empoderada, nós temos cinco milhões de trabalhadores e trabalhadoras na cultura, eles estavam com 4,6% do PIB, então, a cultura, ela é de rendimento, ela não é isso que tem que pedir favores, não, o investimento na cultura, você tem um retorno muito grande, então, agora, depois do golpe da Dilma, então, agora, ainda, mesmo assim, a cultura está com 2,6% do PIB, brasileiro, é o que ela produz e queremos que ela produza mais, como ela foi a primeira, ela também vai ser a última a ter que voltar às suas atividades e a nossa preocupação é agora, depois do Senado, e essa verba que ela não é permanente, nós estamos lutando para que ela seja permanente, Jandira fez um esforço enorme, conversou o máximo que pôde para que a gente pudesse ir, pelo menos, até dezembro, mas nós já estamos com outra ação da Câmara para fazer com que eles estendam, pelo menos, até dezembro, que não sabemos quando vai parar essa pandemia, e eles, então, estarão recebendo esta verba. Desses 5 milhões, Lula, nós temos mais ou menos quase 3 milhões que realmente precisam. então, nós fizemos esse projeto esperando que o Senado vote e que o presidente Sanzoni, mas que ele pague, não é, Lula? Porque as pessoas, tem pessoas que ainda não receberam essa emergencial de 600 reais, estão na fila ainda aguardando. Muito bem, Zé, o que você acha de um companheiro como esse que tem uma história profunda com o fama brasileiro que está numa situação dessa? É terrível, né? Terrível, Lula, é terrível. Estava mais cedo conversando com a Maria do Rosário em Portugal, na França, existe uma lei específica para esse tipo de gente, para gente que colaborou tanto com a sua pátria que tenha uma velhice digna. É uma aposentadoria especial para esse tipo de gente. O artista trabalha com o seu corpo, né? A gente vai ficando velho e o corpo vai indo para as cocôs. Outro dia vi uma entrevista da Rita Lee e a Rita falou o meu corpo não obedece mais a minha cabeça. Eu sempre dançava, pulava em cena, hoje a minha cabeça pula, mas o meu corpo não vai, então ela resolveu se retirar. Isso acontece com o corpo do mundo, quer dizer, realmente o corpo da gente chega uma hora que não obedece mais a cabeça. Então tem uma lei de aposentadoria especial em alguns países do primeiro mundo. Eu estudei o projeto a lei Aldir Blanc, aliás, o Aldir também, quando ele ficou doente, parece que ele estava vivendo uma situação tanto quanto precária. Acontece com muitos artistas, parece que faz parte da nossa vida ter um fim de vida complicado, duro e sem dinheiro. mas essa coisa que a Benedita falou, o mundo artístico não é a gente, a gente, nós artistas que estamos no palco ou na frente das câmeras, nós somos minoria. Para eu entrar em cena, para eu entrar em cena, eu tenho que ter um autor, eu tenho que ter um diretor, um assistente de direção, um cameraman, um assistente de câmera, um boom man, o cara que pega a minha voz, um assistente do boom man, eu entro no figurino, lá está a figurinista que criou a minha roupa, está a assistente do figurino que ajudou a figurinista que há, está o camareiro que me troca, eu vou fazer a maquiagem, tem o cabeleireiro, tem o maquiador, tem a mulher que corta a sua unha, existe, para cada ator que entra em cena, para cada cantor que vai cantar no palco, existe uma infinidade de pessoas desconhecidas e que, obviamente, não têm a mesma renda que nós que estamos sob as luzes na frente das câmaras de no palco, temos. E hoje, na quarentena, quem mais trabalha para vocês conseguiram ficar em casa são essas pessoas, como nós e as pessoas que nos fazem artistas. Sem eles, nós não seríamos nada. E essas pessoas, essas pessoas sem nome, que só passam no fim do filme, no fim da novela, a terem crédito corridinho e que no teatro só tem lá no programa, essas pessoas são iguais a gente. Elas têm que comer, elas têm que ter conforto, elas têm que ter o mínimo necessário para serem felizes. E, realmente, com essa pandemia, o que aconteceu, como a Bené falou, o teatro, o show, foi o primeiro que parou. Pela primeira vez na história da Globo, o Prozac fechou. Quer dizer, é um negócio absurdo, eu trabalho lá na Globo há 40 e poucos anos, depois eu vou dar uma notícia para você, Lula, em primeira mão sobre a minha relação com a Globo, mas é uma coisa impressionante você imaginar aquele Prozac, aquela fábrica de sonho parada. Quer dizer, e os teatros, hoje está se dizendo, os teatros, os shows, vão ser realmente os últimos a abrir. Porque o que acontece? O teatro é coletivo, é audiência, a audiência é público, é um monte de gente, é um monte de gente junto. Quer dizer, não existe a possibilidade, anteontes, vendo o Fagundes também dar uma entrevista, o Fagundes falou, vai encarecer muito você fazer um teatro com dois metros entre uma cadeira e outra. Um show de música, como é que você imagina um show de funk ou de rock que todo mundo dança em pé no circo voador com dois metros, um metro e meio entre uma pessoa e outra? É impensável um negócio desse. A nossa arte coletiva, a arte do show, do teatro, é coletiva. Ela precisa de ajuntamento de pessoas e não vai poder ter. Então, realmente, o novo normal, a gente ainda não sabe como é que vai ser. Eu agradeço a Bené, agradeço a Jandira, agradeço a Wagner e a todos os deputados que aprovaram a lei. Espero encarecidamente que os senadores, tenham certeza disso, vão ter clareza suficiente para aprovar a lei do jeito que está, sem mexer, para que ela não tenha que voltar para a Câmara. E, obviamente, vamos ter que forçar uma barra para que o presidente eleito consiga não vetar a lei, porque vai ser uma negociação que eu acho que não vai ser muito fácil. Quem odeia a arte, não... Bom, mas, enfim, vamos esperar que ele não vete. E que não demore para sancionar. Pois é, e pague depois de sancionar. Eu não sei se as pessoas sabem. A lei, mais ou menos, a lei... São 3 milhões, né, Bené? Que vão ser divididos entre governadores, de prefeitos, dos estados e da federação. Quanto? 3 bilhões para ser divididos. Entre todos os estados e prefeitos. Esse dinheiro já tem do Fundo Nacional de Cultura. Não vai precisar tirar de ninguém, viu? Viu, Bolsonaro? Não vai tirar da taloa de cabotar na cultura. Não, já está lá a lei. Já está lá. Vamos parar de ir para o escuro, não vou... Desculpe o palavrão. Ô, Lula, me desculpe. Decoro para mim? Eu sou... É... Tem acento, é decoro. Eu sou a própria falta de decoro, presidente. Me desculpe. Ô, Benedita, só uma parte. Tem uma lei, a PL 253, da Érica Malunguinho, aqui em São Paulo, que me parece... Eu continuo não ouvindo o Sérgio. Tem alguma coisa aí, não é aqui. que eu ouço. Calma, eu escuto. Não, tem uma lei, a PL 253, da Érica Malunguinho, deputada aqui de São Paulo. Ele está falando da lei da Malunguinho. E com a Lei Cibrandão, que acho que foi inspirado nessa lei da Benedita aí. Que está tramitando, não foi aprovada ainda. Sérgio, é o seguinte, você é responsável pelo sarau mais importante da periferia de São Paulo. A periferia de São Paulo e do Brasil, que tem uma enormidade de artistas, de cantores, de mágicos, de pessoas que trabalham em circo, que às vezes trabalham a mil reais, quinhentos reais, às vezes nem conseguem. Eu tenho uma pena quando vejo um cantor no restaurante cantando. além dele não ganhar quase nada, quando ele termina de cantar, ninguém bate palma. O pessoal mal educado se quer bater palma. Eu queria que você contasse, Sérgio, como é que vivem esses artistas na periferia de São Paulo? As pessoas onde você conviva, onde você trabalha com o pessoal da Cooperifa. Bom, o Sarau da Cooperifa foi criado em 2001 por mim, o poeta Marco Pezão. e a ideia da gente era se reunir no bar, que era o espaço público que tinha na época, para se ouvir e falar poesia. Nesse período, as pessoas que foram chegando foram trazendo seus poemas, sua arte, foi um encontro de artista, lugar de afeto. Acontece que, se está ruim para os grandes artistas da grande mídia, você imagine para os artistas da periferia, que muitas vezes não têm espaço, não têm onde trabalhar, não têm reconhecimento. para isso foi preciso criar a nossa própria literatura, o nosso próprio teatro, a nossa dança. Então, a gente está muito difícil, por quê? Quando um artista, um poeta do Sarau, lança um livro, ele passa pelo Sarau do Binho, ele passa pelo Sarau da Corrente, ele passa pelo Sarau da Brasa, ele passa pelo Sarau do Grajaú, ele vai nos slams, ele tem aonde percorrer e vender seu livro. Nessa época de pandemia, já não tem onde vender o seu livro, até porque as livrarias não aceitam vender os nossos livros. Então, a gente perde o tipo de mercado. Se não pode ir no teatro, também o teatro não pode se apresentar aqui. Então, é muito difícil, porque na periferia, muitos artistas são artistas cidadãos, têm dois empregos. Além de trabalhar numa empresa, ainda faz teatro, ainda dança. Então, as pessoas estão vivendo também de vaquinhas e são pessoas que estão sobreviver e ajudando outras pessoas a sobreviverem. porque há muitos projetos aqui criados, por exemplo, como o Bloco do Beco, que é um projeto criado para distribuir cestas básicas, negojobs, comunidade de várzea distribuindo cesta básica. Então, a gente ainda está sobrevivendo e ajudando a sobreviver. Então, é uma situação muito difícil, porque, nesse momento, o Estado não dá para nós essa segurança, não nos reconhece. Nós, como cidadãos, cidadãos negros e periféricos, somos tratados nesse país como desimigrantes ilegais. Então, você imagina a nossa arte ainda como é tratada, como é exótica, como as pessoas acham que a gente não tem direito a essa fatia do Estado que tem o dever de promover cultura. Perfeito. Companheiros, eu não tenho patrocínio, então, aqui, o Beneno, vai ter publicidade. E eu vou voltar a fazer uma pergunta do Fernando de Moraes agora para o 10 de abril. Opa! O Fernando de Moraes, que foi secretário da Cultura também em São Paulo, ele está perguntando, ele está dizendo o seguinte, o governo ameaça fechar a Cinemateca Brasileira, que já tem 80 anos e que foi prometida pelo genocida e que foi prometida pelo genocida a Regina Duarte no prêmio de consolação. Lí que lá está depositada boa parte da memória brasileira desde 1895. O que fazer, Zé de Abreu, para impedir o fechamento da Cinemateca? Ah, meu Deus do céu! É aí que está! O que impedir, o que fazer para impedir o desmatamento da Amazônia? O que fazer para impedir a entrega das terras indígenas para os companheiros de Regina Duarte, os criadores de boi de 3 milhões à cabeça? O que fazer, meu querido? Eu não sei o que fazer. É tal história. Esse governo foi feito para desmontar. Obviamente, aquela história de nomear a Regina para a Cinemateca, no mesmo dia isso caiu. A gente viu na internet, não existe cargo para ela. A Cinemateca não é mais um... É um órgão que é controlado por uma... Existe uma parceria público-privada, não existe cargo. Ela só podia entrar como se fosse fiscal do governo. Aí cria-se um problema e aí se fala em fechar a Cinemateca. Eu não acredito que vai se fechar a Cinemateca. A Cinemateca está passando por momentos muito difíceis. O governo não cumpriu a sua parte na doação. Não é doação, é obrigação do governo passar o dinheiro para a empresa que está controlando hoje a Cinemateca. E eu não sei o que fazer. os cineastas abraçarem a Cinemateca, cercar a Cinemateca. Não sei, gente. É muito difícil. Acho que a gente está vivendo um momento hoje... O nosso Brasil está vivendo um momento tão esdruxo que estamos discutindo Cinemateca na maior pandemia da história. Estamos discutindo ditadura, estamos discutindo racismo na Fundação Palmares. Estamos discutindo uma coisa completamente fora de qualquer padrão no mundo. A gente tinha que estar todo mundo discutindo como salvar vidas. Mas a gente é obrigado por conta desse genocida. Pensei o palavrão, mas não disse. A gente tem que pensar em Cinemateca, tem que pensar... Nós temos que pensar hoje em vida. A política hoje é salvar vidas. os brasileiros estão morrendo às pencas. Somos mais de 30 mil, mais do que a população inteira da cidade onde eu nasci. É uma Santa Rita do Passa Quatro inteira que morreu. Em 15 dias nós dobramos o número de mortes. Isso sem falar na subnotificação. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento no Brasil completamente fora de qualquer registro histórico que eu tenha tido nos meus 74 anos. Não sei o que fazer para salvar a Cinemateca. Não sei o que fazer para salvar os índios. Não sei o que fazer para diminuir, acabar com o racismo. Não sei. Estamos... Talvez a resposta seja aqui, no meu lado direito da tela. Talvez a volta do presidente Lula para botar esse país no lugar. Eu não sei. Para mim, é a única opção. Eu acho, companheiros, que nós temos um problema sério no Brasil porque nós temos que é impressionante, companheiros, é que todo mundo sabia quem era o Bolsonaro. Se tem um presidente da República que foi eleito sem enganar ninguém que se apresenta na televisão como pessoas inteligentes, estudiosas, que pensam, sabe? Ninguém foi enganado pelo Bolsonaro. Todo mundo sabia que ele não gostava de educação, que ele não gostava de cultura, que ele não entendia de economia, que ele não gostava de negro, que ele não gostava de índio, que ele não gostava de mulher, que ele não gostava de ninguém, que ele era homofóbico, ou seja, tudo que não presta ele era favorável. E a pessoa sabia. E ainda eu vejo pessoas dizer que eu tenho dúvida entre ele e o Haddad. Eu tenho dúvida se eu vou votar nele ou no Haddad, porque eu não vou votar no Haddad, porque ele não votou no PT e votou no Bolsonaro por causa do grande partido chamado PSL. É fantástico, ou seja, é um país realmente extraordinário. Então, ele colocou para cuidar da cultura quem não gosta de cultura, colocou para cuidar da educação quem não gosta de educação, colocou para cuidar da saúde quem não gosta de saúde, colocou para cuidar do meio ambiente quem não gosta do meio ambiente. Ou seja, é um louco maluco. Eu até brincava outro dia, Bené, que ele tem um ministro que é astronauta. Eu até pedi para ele, para avisar para o ministro, avisar para o guru intelectual do Bolsonaro que a Terra é redonda. Então, eu queria perguntar um governo que não gosta de nada, ele não gosta de povo. Ele não gosta de povo. Ele gosta, sabe, do que ele gosta? Ele gosta dos três filhos dele e gosta de azuclinar a vida da sociedade brasileira. E as pessoas sabiam o que ele era. Algumas personalidades que agora estão falando e as pessoas não votaram nele por causa dele só. As pessoas votaram nele por causa de uma coisa chamada política econômica definida pelo mercado brasileiro que atenda aos interesses do sistema financeiro. porque ninguém que fala mal do Bolsonaro quer tirar o Guedes. Ninguém. Ou seja, pode tirar o Bolsonaro, coloca alguém, mas que continua a fazer das coisas que está fazendo na economia. Direito dos trabalhadores, neca. Trabalho informal, trabalho formal, neca. Aumento de salário mínimo, neca. Salário para empregada doméstica, neca. Habitação para pobre, neca. Ou seja, é colocar alguém que pense de forma inteligente como fazer o mercado, sabe, ganhar mais dinheiro e o pobre ficar mais pobre. É assim que eles querem. Então, o querido Sérgio, Sérgio, deixa eu perguntar para você uma coisa, querido, nesse país tem tantos governos que não gostam de cultura. ao longo da história. Às vezes, essa dica não gosta de cultura. Bom, cultura é por onde passa a cidadania das pessoas, não é? Paz-me, paz-me. Eu pensei, eu pensei que a Cristina, eu pensei que a Regina Duarte gostava de cultura e eu pensei que ela também não gostou de cultura. Então, me explica, você que é um companheiro, sabe, que fica cada vez no barzinho lá fazendo a coperifa funcionar, me explica por que essa gente odeia tanto cultura. Será porque a cultura contribui com a formação política das pessoas, melhora a consciência das pessoas? Fala, Sérgio. Ah, exatamente isso. Primeiro, porque a cultura traz cidadania. Eu venho, o Saradocopirifa acontece no Jardim Guarujá, ao lado do Chacra Santana, Parque Santo Antônio, Jardim São Luís, Jardim Letícia, na região de Pirapora, e já de Ângela, que você conhece muito bem, que em 1996 foi eleito pela ONU o lugar mais violento do mundo. Quando nós começamos a fazer poesia nesse bar, quando a gente começou a desenvolver, várias pessoas começaram a dar ideias, a gente percebeu que as pessoas que queriam mudar da periferia começaram a entender que queriam mudar a periferia. Então, isso já é um processo cultural acontecendo. E, para isso acontecer, a gente teve que dessacralizar a literatura. Foi preciso a gente começar a escrever a nossa própria história, do nosso jeito, ouvir e falar. Então, o Saradocopirifa é reunião de pessoas que adoram um Deus chamado trabalho. E essas pessoas começaram a ouvir a poesia, começaram a ouvir literatura, e ali começaram a desenvolver a sua cidadania. Então, é por isso que as pessoas, toda ditadura, ataca primeiro a educação e ataca a cultura, porque a cultura tem essa vantagem de humanizar as pessoas. O que a cultura faz é humanizar as pessoas. E ninguém quer ser humanizado nesse país. As pessoas não reconhecem as pessoas. E é por isso que é preciso atacar a cultura. Nós estamos lá. Nesse momento que o país passa por esse momento, esse momento sempre existiu para a gente. Então, as pessoas falam que o rap é violento, a poesia periférica é violenta. Violenta é o Estado que não nos reconhece. Então, violento é todas as ações que impedem o pobre e o negro de ter conhecimento da sua própria história. Por isso que a gente se juntou com o pessoal da educação, com professores e professoras da rede pública, se juntou com os trabalhadores. A gente tem o projeto de poesia junto com o futebol de várzea. São oito times de futebol de várzea, dois times de futebol de várzea feminina, porque dentro da comunidade eles estavam achando que a gente era intelectual. Então, a gente pensou, então, tem algum erro aí. Se nós que somos da cultura, da periferia, não estamos comunicando com o pessoal da várzea, então, a culpa não é da várzea, a culpa é nossa. Então, nós temos que descer do pedestal dessa coisa que a gente acha que sabe e falar com o povo. Então, eu acho que a nossa cultura representa muito isso. Não basta só vender o livro, é preciso formar o leitor. não basta fazer teatro na periferia, é preciso formar o público leitor de teatro, o audiovisual que tem na periferia. Na periferia, hoje, os cineastas estão fazendo eventos de cinema nos becos, nas lajes, em qualquer lugar que haja um espaço. Nesse momento que querem fechar a Cinemateca, tem muita gente passando filmes na rua, de graça, com pipoca gratuita. Então, esse é o poder que tem a cultura, de transformar. Foi através dessa cultura dos saraus, dos slams, do hip-hop, que foi muito importante na nossa formação, é de levar luz, de dar conhecimento. E ninguém quer que as pessoas tenham conhecimento. Quando alguém entrega uma cesta básica para alguém, ela fica feliz em entregar, a pessoa fica infeliz em receber. Mas você sabe que, na verdade, a pessoa queria comprar aquela cesta básica. Então, a nossa cultura na periferia é fazer com que as pessoas entendam o porquê que elas estão na periferia, porquê que elas moram na favela, porquê que existe o racismo, porquê os ônibus são parecidos com os navios negreiros, o metrô, o trânsito, a violência policial, o genocídio da juventude negra e periférica. Então, é através da cultura. Então, a nossa cultura é muito importante que ela dialoga diretamente com essas pessoas, com o nosso povo. Então, para nós, é fundamental a nossa literatura nesse momento, porque ela tem dado um alento e farol para as pessoas da favela e da periferia. Vamos lá. Como é que vocês têm se reunido nesse momento em que o confinamento é a melhor garantia para enfrentar o tal do Covid-19? Bom, nesse momento a gente está em vídeo chamada, fazendo live, trocando ideias, batendo papo, porque é um momento de fortalecimento das ideias também. porque eu sempre falo nós da periferia temos experiência em sofrimento e a fase do medo já passou. Agora, a gente é preciso estar forte e atento para quando a gente sair de casa saber o que está acontecendo no mundo e estar preparado para resolver isso. Então, é um momento de desmonte da cultura. A cooperativa é num bar. A gente não paga aluguel no bar de Zé Batidão. Então, a gente não está sofrendo tanto quanto alguns espaços culturais que dependem do aluguel, que não conseguem pagar a água e luz, não conseguem apagar o funcionário. Então, nós estamos vivendo nesse momento muito difícil desse encontro. A gente está nas redes sociais, mas as redes sociais não fortalecem, não dão comida para ninguém. As pessoas querem atuar. E muito mais do que ganhar dinheiro, a gente sente falta do abraço da comunidade. A gente sente falta de chegar na beira do campo, de ir na feira, de ir no slam, de ir no sarau, chegar na favela, ouvir o bom samba, no samba da hora. A gente sente saudade do samba do Arrubo, do samba Tereza, do Ibu, do samba da Vela. A gente sente essa saudade, até porque o nosso povo não tem quintal. Nosso quintal é a rua, e hoje, estar fora da rua é complicado para caramba. As ruas do Facebook não nos fascinam tanto quanto as ruas de terra, os asfaltos que a gente aprendeu a andar, a observar, saber como funciona, saber quando a rua está sinistra, mesmo sem ninguém falar nada. Nós estamos sentindo falta do nosso povo, do afeto. A gente está ouvindo a poesia do outro, o samba do outro, mas ainda falta o encontro nos olhos, que é o que nos fortalece. Nós somos esse povo apaixonado pelo povo. É diferente, é difícil explicar para as pessoas que não conhecem a periferia, que não conhecem o povo negro, que não conhecem a favela. Nós somos um povo foda, entendeu? É diferente, a gente anda diferente, a gente canta diferente, a nossa pele é diferente, a gente chora diferente, mas a gente quer sobreviver feliz. A gente está lutando por felicidade, as pessoas não entendem. O exotismo fica por conta de quem não nos conhece. Nós somos um povo livre e inteligente que, nesse momento, está em casa, se preparando para lutar. Porque se o sofrimento, se a polícia, se o Estado ainda não matou a gente, a gente ainda tem chance. Muito bem, César. Eu só quero é ser feliz andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Ô, Bené, ele... Ô, Lula, Lula, peraí. Ô, Lula. Oi. Só para não mudar o assunto. Você não sabe o problema que eu estou vivendo aqui. Só agora eu consegui ouvir o Sérgio porque estou com isso atilhado. Eu disse que ele vai dar uma bronca pensando que eu estou... Bravo, Bené, resolviu o problema. É porque só por aqui eu consigo ouvir o Sérgio. E essa preciosidade que é o Sérgio, meu filho, eu tenho que ouvir. Ok, fala. Ok, fala. Agora eu vou com o Pitanga no bolso. Bené, deixa eu te fazer uma pergunta, Bené. Eu fiquei curioso. O único partido que votou contra o projeto de lei... O único? O único partido que votou contra foi o Partido Novo. Foi. Com o argumento de que essa lei ia privilegiar um setor. Você acha que uma lei como essa, Bené, é privilegiar um setor ou é garantir direitos ao setor? Lula, está na cara evidente, presidente, que esta lei não pode, diante do que se dá para os banqueiros, diante do que se entrega para os Estados Unidos, diante de tanta miséria que esse povo tem, diante do fato de ter um grande desemprego, diante do fato de que não aumentam esse salário como aumentou no seu governo, que tenha todo ano aumento salarial, agora é um desemprego enorme. dizer que esse pouquinho, porque a cultura dá muito mais retorno do que isso, eu ouvi o Sérgio falando, é uma coisa tão rica que a gente nem alcança, de tão rico que é a cultura brasileira. Então, dizer, votar, dizendo que, olha, não podemos ter, agora, a meritocracia democracia de classe. Então, quem merece e quem não merece, quem vai morrer na pandemia e quem vai ficar, quem tem respirador, quem não tem respirador. Nós estamos vivendo uma tragédia e evidente que foi um absurdo não votar essa matéria de uma micharia de R$ 600 para dar para esse trabalhador, principalmente, que está vendendo pipoca dentro do cinema, para aquele que está fazendo o seu funkzinho, o seu facinho, que está lá rodando na comunidade, fazendo uma pipa para as crianças, fazendo o seu festival, tudo é da cultura brasileira, o samba. Então, esse projeto foi para atender exatamente e a maioria vai ver que eles receberam votos dessas pessoas simples, das quais ele não quis ali. O Bené, são pessoas que não estão na TV todo dia, mas são pessoas extremamente importantes. Então, Lula, na verdade, a gente tem o pior Congresso, a gente tem a pior Câmara, você está assistindo tudo que vem acontecendo, estão militarizando o governo inteiro, votando os negros para sofrer, para matar. O presidente quer botar uma arma na mão de cada um para as pessoas se defenderem. Defenderem de quem? Da cor da minha pele? É isso? Por isso ele tem esse capitão do mato lá, por isso nós, brasileiros, precisamos reagir, reagir mesmo, principalmente nós, os negros, que fazemos a cultura desse país também, uma cultura irreconhecida por eles. Eles gostam de nos ouvir, gostam de ver sambando no carnaval, gostam de tudo isso, mas dar o valor necessário pelo nosso trabalho, pela produção, que se faz, isso eles não querem. E, de novo, eles não têm nada. Ô, Benedita, Lula, Sérgio, o seguinte, olha, quando eu estava, eu saí do Brasil, na realidade, em 2014, logo em seguida, o embaixador Poc, Lula, o embaixador Poc assumiu lá a França, não foi? Foi. e ele fez um discurso, quando ele assumiu, dizendo que a França, a cultura da França, gera de impostos para o governo francês sete vezes mais do que a indústria automobilística. A indústria automobilística francesa não é fraca, não. Eles têm Renault, Citroën e Peugeot, fora outras fábricas todas. A indústria cultural francesa dá sete vezes mais ao povo francês em termos financeiros do que a indústria automobilística. Fora o rendimento cultural, obviamente, que a cultura traz para... Então, você vê, nós da cultura, nós não somos mamadores de ler o amê. A gente produz, a gente é uma força de trabalho que produz muito dinheiro, que gera muito imposto ao país. ao país. A gente não é sanguessuga. É um conceito que lançam da gente. A gente não, a gente é trabalhador, a gente gera. Eu pago 32% de imposto de renda do meu salário. Quer dizer, a gente é normal, é trabalhador, não é... Esse brilho que as revistas de celebridade dão ou davam, agora quem dá é a rede social, isso é para uma minoria. A maioria de nós, artistas técnicos da área de diversões públicas, nós somos pessoas normais. 80% ganha muito pouco, como a Bené falou. Também trabalha no cinema aquele cara que vende pipoca, bilheteira do cinema, que ganha quanto? Quanto ganha o pessoal que trabalha em produção de teatro? O cara que faz a mercenaria do cenário, a costureira que costura os nossos figurinos? É um monte de gente. Isso tudo gera imposto, gera renda, isso faz parte do PIB. Nós não somos exploradores do governo, mamadores de lei ou anem. Isso é piada. Ô, companheiro Sérgio, companheiro Sérgio, companheiro... Reabriu, companheira Benedito da Silva, eu estou tentando evitar de falar de política, mas sou obrigado a entrar um pouquinho na questão política, Benedito. entrar com muito carinho, porque eu tenho perguntas de muita gente boa aqui que mandou perguntas, sabe? E eu queria perguntar para vocês três um segundo. A gente vinha num momento muito importante de conquista social e de inclusão social no Brasil. As pessoas podem até reconhecer que o governo do PT teve defeitos, sabe? Eu, vocês estão vendo atrás de... Vocês estão vendo quem foi o meu ministro da cultura. Depois do Gil, ficou o Juca. E a gente tinha uma preocupação exatamente de compreender o papel econômico, não apenas do papel político da cultura, mas do papel econômico que a cultura representa. É muito dinheiro e movimento, não é uma coisa, sabe, que enriquece uma pessoa só. Pode um só ficar muito famoso e ganhar muito dinheiro, ter um grande contrato, mas tem, como disse o Zé Abreu, milhões atrás dele que ganham pouco, que trabalham, que ralam, sabe, que entram cedo, que carregam o piano, mas não tocam o piano, né? Que montam o cenário para a orquestra fazer o solpaita show, mas não entendem sequer, sabe, aquilo que está sendo tocado. Essa gente precisa sobreviver. E a gente, em todo o período do nosso governo, tentamos olhar para os de baixo. Ou seja, eu lembro do orgulho que o companheiro Luiz Duz, que foi meu secretário-geral da presidência, dizia para mim, nós fizemos 74 conferências nacionais para discutir tudo o que é política pública, tudo, tudo. Essa semana, eu fiz uma reunião, Benedita, uma live com os rancenianos, os rancenianos que ninguém gostava de encostar perto do ranceniano. Eu lembro que, quando eu levei eles no salão de autoridade, no Pará do Planalto, dei um abraço e beijei cada um, mesmo com uma certa deformação, sabe, a quantidade de gente que chorava emocionada, que era a primeira vez. Isso vale para todas as esferas. Então, Benedita, você não acha que o ódio, o ódio exercido por uma parte da elite brasileira que vendei nos tempos da escravidão, nós temos que lembrar que os grandes empresários, sabe, de um pouquinho da proclamação, antes da proclamação da República, eram traficantes de contrabando. O grande negócio era contrabandear ele, que era um vendido aqui a preço de ouro, valia mais do que qualquer animal. Então, eu vi um trecho que tinha um cidadão no Piauí que tinha 1.300 escravos. Ele era tão rico, Benedita, que ele tinha uma orquestra só para ele. Ou seja, essa gente, Benedita, você não acha que o ódio que essa gente criou contra o PT, você não acha que é pelo fato do PT ter ousado incluir os pobres ou transformá-los em cidadãos ou cidadãs da direita à empregada doméstica, da carteira funcional, da férias, da jornada de trabalho, da hora de força? Você não acha que isso incomodou colocar meninos negros da periferia nas universidades desse país, estudando ao lado de um, podia pagar a mensalidade? Ou seja, as pessoas, ao invés de reconhecer a importância de um pobre estar na universidade, tinha gente que ficava com raiva. aquele filme da Regina Cazé, A Que Horas Ela Volta, é um pouco do retrato do comportamento de uma parcela da elite com a ascensão da pessoa que trabalha na sua casa. Ou seja, ela até diz para os outros, nossa, ele é da família, nossa, como ele é legal, nossa, ele é bonzinho, o seu Zé é maravilhoso, o seu Zé cuida do jardim, sabe? Mas não é capaz de colocar o seu Zé na mesa para almoçar, não é capaz de colocar o seu Zé na mesa para chutar, não é capaz de querer ter o seu salário. O cara está no restaurante, ele toma um uísque, ele dá 100 reais de gorjeta, sabe? Mas ele não tem coragem de dar 10 reais para o seu jardineiro. Tudo custa caro. O salário mínimo é pouco. Ele está numa festa, ele fala, o salário mínimo é muito pouco no Brasil, mas quando vai pagar para o seu empregado, ele acha que é muito, ele quer diminuir. Então, Bé, você não acha que foi isso que mudou um pouco a cabeça desse Brasil? Ou seja, nós éramos um país mais feliz do mundo, era o povo mais otimista do mundo. No tempo do meu governo, em pesquisa feita pela ONU, o Brasil era o país de maior expectativa de esperança no mundo. Por que você acha que isso mudou tão de repente, Bé? O ódio cega. O ódio, a ira que tinham, não só no fato das coisas que foram feitas pelo Partido dos Trabalhadores, mas da sua liderança. É invejável porque um homem simples do povo, um trabalhador, ser presidente da República, presidente da República, e poder fazer mais universidades do que eles fizeram, de dar oportunidade para o menino da favela que tinha os seus sonhos, que queriam realizar os seus sonhos e que nunca puderam. Ô, Lula, sempre quando eu conto isso, da sua gestão e de Dilma, eu não posso, às vezes eu não gosto de contar porque até eu choro. A minha filha passou no vestibular, Lula, e naquela época eu não tinha como colocar uma roupa e um sapato na minha filha. E a minha filha não foi para a universidade. Por isso, Lula, que se você não tivesse feito nada, só o simples fato de dar a cada um a consciência do saber, do direito, isso é uma coisa extraordinária. e principalmente quando você vai atingir uma população negra, uma população pobre, símbolo da marginalidade colocada por eles, de direito todo retirado, sentar com essa negrinha no avião, estar com essa negrinha do meu lado no mesmo restaurante, estudar na mesma escola, não, isso é demais. Tanto é demais que deram o golpe e agora nós estamos vendo o fascismo entrar aí. Eu fiquei apavorada enquanto gente negra, quando eu vi o Bolsonaro tem que falar de política, não podemos deixar de falar, ele incentiva, ele estimula o racismo, ele estimula, ele massacra, ele pisa as pessoas pobres. Eu quero falar uma coisa boa porque eu já falei com Deus, eu não quero ficar uma pessoa assim, mas esse governo é intolerável, Lula. Eu vi aquelas pessoas vestidas, até eu escrevi, que é para mim não falar errado, porque é uma palavra que a gente não usa, mas a Kukuskan, eles estavam vestidos assim. E isso, e a gente vê esse negro que foi apertando o pescoço, e o pior que você vê que tinha os outros brancos lá também, policiais, e não fizeram nada, deixaram matar. Isso é ódio de raça, Lula, isso é ódio de classe, você mexeu com ele, você fez essas coisas, e isso não pode. Mas é por isso que também nós temos que estar muito unidos, nós temos que ir para as ruas, nós temos que fazer o que for possível, porque a gente quer nosso direito de volta, a gente quer a nossa cultura brasileira de volta, a gente não quer entregar, e por isso que geram. Mas graças a Deus, graças a Deus, que o mundo inteiro, o mundo, a gente estava orando, e eles não conseguiram te derrotar, não conseguiram te derrotar, te prenderam, mas não conseguiram te derrotar, porque a gente ainda tem esperança, a gente ainda tem fé, Lula, eu tenho essa fé, que você vai voltar, você vai voltar, agora não é nem para dar continuidade, porque depois da pandemia, isso vai ficar uma coisa que a gente vai ter que rever muito para poder colocar esse país no trilho. Mas a gente tem que estar organizado para fazer isso, para impedir que eles, de novo, queira colocar todos nós na senzala. É isso, Lula, o ódio não adianta, o ódio é porque não tem condição, eles podem fazer o que quiserem contigo, mas não vão tirar a sua inteligência, você é um homem iluminado, não adianta, não adianta que não vão. Eu tenho dito que o ódio é tão grande que eu, como uma mulher evangélica a crente, se Jesus voltasse na terra agora, eles iam pegar a metralhadora e iam metralhar, e até mesmo cristãos iam fazer isso, porque fizeram isso nas igrejas na época da eleição, todo mundo fazendo arminha, agora estamos aí, todos nós, levando na cabeça, mas ainda temos esperança, porque em Deus há misericórdia, então eu tenho certeza que nós vamos superar isso, mas esse ódio é terrível, ele é muito cego, ele faz muito mal, ele faz mal à alma, eles têm danojo, dá asco de ver essas pessoas, mas elas são tão pequenas, Lula, mas elas são tão pequenas que elas não podem, de forma nenhuma, reconhecer a grandeza desse povo brasileiro, e o que você fez para as favelas, eu favelada de 57 anos morando na favela, eu favelada que estava acostumada a ver arrebentarem a cara, entrarem na nossa casa, tirar nossa comida, despejar para procurar maconha no fundo da lata e depois virar o arroz, o feijão, o maior sacrifício do mundo, a gente viu, a gente comprou carne, a gente fez churrasco, a gente foi, levou os amigos para casa, tinha minha casa, minha vida, já não tinha mais vergonha de tudo, isso deu um ódio nessa gente, mas um ódio que eles querem agora que eles vão Mah Crystal, fazάνos que eles vão o ao mar por Rádio Morrison, eles vão entrar que eles voltam e aí depois aqui a gente, vai servir vocês vão entrar no cálculo, pegar a água, mesmo que aparel e vai ser na sua casa, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto